Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o profissional do Darceg Flores e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo rambalete da flor aurora Vamos para a nossa aula? Para fazer a flor aurora nós vamos usar esses três frisadores Veja só, o frisador da aurora, lindíssimo O show de bola, olha que coisa linda Show de bola mesmo, né gente? Aqui é a pétala que foi frisada aqui dentro Veja como ela ficou linda Os moldes, vai ficar aqui embaixo na descrição Você clica e você vai ter acesso Então aqui o EVA é branco Eu mergulhei dentro da tinta roxa E ficou essa tonalidade Esse é o EVA branco, olha só E aqui foi frisado justamente aqui Dessa forma, certo? Então aqui nós temos o frisador da nossa linda flor aurora Que nós vamos estar fazendo para vocês A cépala, eu criei o molde da cépala Certo? Que vai estar na descrição também E aqui nós frisamos da rosa áspera Que ela dá um efeito lindíssimo da cépala Ok? Olha só, aqui dessa forma Eu vou mostrar como foi Que a gente frisou Olha que lindo Perfeito Aqui serve para todo tipo de flor que você imaginar Você pode usar essa cépala lindíssima E temos aqui a folha majestosa O frisador da folha majestosa Onde eu frisei a folha lindíssima Olha aqui Para você dar uma olhadinha Certo? Pronto Então A cor O EVA é verde Claro, o EVA é verde Eu mergulhei Dentro da tinta diluída Que é a anelina com a tinta de tecido E aí Ficou essa tonalidade linda Claro que essas bordas escuras Eu deixo a pétala secar Uma em cima da outra E fica essas bordas Uma em cima da outra Então perfeito Então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a linda flor Aurora Vou afastar as peças para cá Mas antes de afastar as peças Eu quero dizer para você Que se você quiser adquirir essas peças Nós temos aqui na descrição do nosso WhatsApp Você é ligar e adquirir essas peças Pelo melhor preço do mercado Em peças que se chama frisador universal Fundifor O melhor produto do Brasil Você pode adquirir Você só vai achar mesmo com os representantes Então aqui Vou afastar para lá E nós vamos agora Fazer as nossas lindas flores Olha só Estou trazendo aqui Vou fazer um botão E uma linda flor Aqui é o botão Veja só Para fazer essa flor Eu uso Certo? Eu fiz duas tonalidades Eu mergulhei essa aqui No álcool Mergulhei as pétalas no álcool Primeiro Depois eu vim E dei um toque Certo? Na tinta roxa Circulando E aí ficou as bordas Bem escuras Agora O meio Você pergunta Mas como você Conseguiu dar essa tonalidade no meio? Depois que você jogou no álcool Claro Depois de pintado Depois de pintado Eu mergulhei Joguei toda no álcool O EVA branco Aqui é branco É claro Joguei no álcool Tirei Botei as pontinhas no roxo E aí o meio Ficou branco Eu vim Peguei um pouquinho De tinta de tecido Na esponja Dei um toque no meio E espalhei Para as pontas E ficou Essa tonalidade Tá certo? Para ficar esse tom Dessa forma É preciso você Depois da pintura Na tinta Na tinta diluída Você vir com a tinta homogênea Dar um toque Na poçãozinha da tinta E na esponja Tirei o excesso E dá um toque no meio E sai espalhando Para as pontas Para poder ficar Essa cor linda Que você está vendo Agora essa Eu mergulhei direto O EVA branco Direto na tinta roxa E ficou esse tom Mais escuro Que vai ser justamente O botãozinho De dentro delas Dessas duas mais claras Tá bom? Aqui é a flor E aqui vai ser O botão Tá certo? Pronto Nós vamos fazer primeiro a flor Vou fazer primeiro a flor Já estou trazendo as folhas Para cá Vou usar três folhas Na flor Vou usar três folhas Na flor E vou usar duas folhas No botão Aqui vem a sépula Para cá A sépula para cá Pronto E aqui tem dois miolinhos Já trouxe os dois miolinhos Pronto Claro Você assistindo a aula Anterior A nossa aula Tem uma aula Aqui no nosso canal Que é a flor é lis Se você assistir a aula Da flor é lis Você vai ter O passo a passo Como fazer esse miolinho Do jeitinho que ele está aqui Com o pozinho de isopor Com o EVA atualizado Tudo passo a passo Aqui Tá bom? Então na nossa flor é lis Que está aqui no nosso canal Você clica E aí você vai ver Como fazer esse miolinho da flor Tá bom? Pronto Agora nós vamos Passar a fabricar Fazer essa linda flor aurora Certo? Eu venho aqui Aqui ó A pétala já está aqui na minha mão Perfeita Eu vou fazer o que? Os cantinhos Cada cantinho desse Eu vou dar um toque de cola Tá certo? Olha aqui ó Nessa cava E usando o que? A parte da frente Você não pode fazer isso Usando a parte da frente Olha a parte da frente Virada para mim Então eu venho aqui ó Passo cola nesse cantinho Olha só É uma técnica muito prática Muito fácil Uma flor muito econômica Que com certeza Você vai fazer a diferença Nos seus trabalhos Aí eu vou passando cola Nos cantinhos ó Pode passar menos cola Porque minha cola Tá com o bico Tá saindo bastante Mas ela pode usar menos Pode usar menos Tá bom? Ó Passei a cola Já nos cantinhos Aí venho E fecho agora ó Cada cantinho desse Eu vou fechando ó Olha só Vou fechando Olha Ó Já fechei os cantinhos Olha como ela fica linda Ó Ó Bem fechado Pronto Olha só A diferença Olha a diferença Da aberta Para fechada Olha só E aqui fica ó Essas dobras Justamente que é o que eu vou precisar depois Para fazer o encaixe Você vai ver que essa flor é de encaixe Tá certo? Tem que mostrar passo a passo para vocês Pronto Já fechei Agora eu venho E vou pegar as duas Essa daqui já está fechadinha Agora eu vou pegar essas duas aqui E vou fazer o que? Vou passar cola nessa Aqui ó Passo cola Olha só Cola já passei Circulando Não bota no meio Bota circulando E aqui eu venho E encaixo essas dobrinhas aqui ó Ó Vou encaixar Bem centralizando Ó Encaixei E aperto agora para colar Olha só Olha onde elas encaixaram Ó Essa dobra encaixa aqui dentro ó É justamente A ideia que é a montagem da flor Para encaixar Para ficar perfeito ó Já fica totalmente intercalada Quando você encaixa A dobra Dentro da carro Pronto Aqui já está pronto Se você quiser fazer um porta docinho lindo Né De cetim De papel Ou qualquer tipo de material que você queira fazer Você vem aqui e só faria isso Aí encaixa Nascava ó Essa parte Essa partezinha aqui encaixa E aí está feito o porta docinho Para você Colocar A trufa dentro E fazer a festa Tá bom? Já estou dando a ideia do porta docinho Tá vendo? Para você fazer a festa com essa Flor Aurora lindíssima Mas Nós vamos fazer a flor Eu quero fazer a flor Aurora Para você ver como fica linda Então eu vou pegar o miolinho aqui Olha qual é o que está mais Cheinho Esse aqui está bom Vou usar esse aqui Esse aqui eu achei mais cheio Passa a cola aqui agora ó Olha só Que coisa prática Aí vem e faz isso aqui ó Bem no centro Coloca E puxa ó Pronto Olha só que linda Olha Se eu quiser fazer só um botãozinho Botava a sépla aqui Já estava pronto ó Vem aqui Coloca a sépla E Fecha aqui Pronto ó Ó Fecha a sépla aqui Pronto Pode botar a sépla Com a frente para cima Ou Pode botar ela Virada E aqui viradinha Fica até mais bonita Você querendo colocar ó Aí fecha ó Fica linda né Mas Eu não vou fazer o botãozinho O botãozinho aberto Esse botãozinho aqui O que eu vou fazer é fechado Esse aqui é aberto Aí eu venho agora Centralizo aqui Passo cola Aqui ó No escante Eu prefiro Eu vou dar uma ideia melhor para vocês Eu gosto sempre de fazer Procurando a maneira mais fácil para o aluno Eu vou passar cola aqui ó Em cada dobrinha dessa Que é a que vai encaixar dentro da cava Olha só Que Que Coisa linda Essa flor viu ó Aí cada cava dessa aqui ó Cada cava Vai encaixar essa parte dobrada aqui ó Essa partezinha dobrada Então eu venho ó Faço isso agora Olha só Aí eu vou procurando ó O meio Para encaixar ó Olha vai encaixar Olha aqui ó Olha O encaixe E olha a dobrinha aqui ó Aí eu venho ó E encaixo justamente Olha Ela encaixou perfeitamente Olha Perfeito Gente É uma flor magnífica E dentro desse frisador da aurora Eu crio muito tipo de flores Por sinal nós temos o curso online Que é a aurora Aurora Angélica Lindíssima Né Uma aula magnífica Que nós estamos vendendo E você com certeza pode adquirir Tá bom Então aqui vem Coloca a sépla agora A sépla vai ser dessa forma Porque ela está aberta Né Você pode colocar ela Ela dessa forma aqui Para o botão Agora ela tem que ser a parte da frente Porque ela se abriu E a sépla fica caída Então é justamente isso Aí eu venho Passo cola Aqui nas pontas Ó Subindo para as pontas E agora eu venho E encaixo Aqui ó Olha só Ela vem E encaixa Você pode colocar Essas pontinhas para cá Pegando aqui nas pontinhas dela Ou pode colocar no meio Você fica a critério Mas eu prefiro aqui Que fica mais bonito Ó Colei ó Olha linda Aí eu venho agora Aqui já está pronto Passo uma colinha aqui ó E vou engrossar o caule Tá certo Pronto Essa parte de engrossar o caule É opcional Tá certo Eu vou passar papel Higiênico aqui Papel higiênico para engrossar Aí venho aqui E faço isso Já colei Aí eu vou engrossando o caule Com papel higiênico Pronto Aqui eu vou Finalizo Pode usar cola branca também Se você quiser Pronto ó Terminei aqui Agora eu vou pegar a fita floral A gente pega a fita Pega a fita Coloca aqui E vem enrolando a fita floral Enrola mais ou menos Uns 5 centímetros Mais ou menos Uns 5 centímetros E bota a primeira folha A primeira folha Que é dessas aqui Nós vamos estar colocando Vou botar a primeira Ó Aqui Olha só Amarra bem no pezinho Enrola Desce mais um centímetro Bota a outra Olha a outra aqui Amarra E desce mais um centímetro E coloca a outra Pronto Fica perfeito Gente Um show de bola E quero dizer pra você Que não está inscrito Aí no meu canal É muito fácil Se inscrever Você vem aqui Clica nesse inscreva-se Esse nome vermelhinho Que tem aqui Tá certo E ativa o sininho Todos Pra você receber As notificações De duas aulas semanais Que saem pra você Inéditas Então aproveita a oportunidade E pode seguir a gente Também nas redes sociais No Instagram No Facebook No Facebook É CG Flores BA E no Instagram CG Flores Cursos Pra que você possa Nos seguir E aprender Coisas lindas Aulas ao vivo Também Então olha que coisa linda Vou dar uma Tortar ela um pouquinho E vou mostrar pra você Como ela ficou Olha que show Que linda Olha só Magnífica A linda, linda, linda Nossa flor Agora eu vou fazer Um botãozinho Rapidinho É rápido também Agora o botãozinho É diferente Nós vamos fazer o seguinte A gente dá o corte Ó Dá o corte Esse é bem diferente Eu vou fazer um botãozinho Pode ser com uma pétala E pode ser Com duas Tá certo O botão Eu fiz ele com um Vou mostrar com um Pra vocês depois Esse aqui eu vou fazer com dois Com duas pétalas Né Vai ser duplo Pronto Eu dei o corte Já dei o corte Pronto A pétala mais escura Vai ficar na parte Inicial Tá certo Então aqui ó Veja só Aqui aparece o branco Mas ela vai ficar por dentro Então não tem problema Tá bom Então eu venho aqui ó Passo cola Veja só Passo cola E na lateral Ela virada Veja só A parte da frente Né Não vai ser a parte da frente Agora eu vou virar Vai ser a parte virada A parte né Das costas Tá bom Eu venho aqui ó Já passei a cola E eu venho e faço isso Fecho Fecha a primeira Você pode fechar mais um pouquinho Se você quiser Deixar mais fechadinha Cola Passa a cola na outra ó Na lateral aqui E vai fechando ó Uma após a outra ó Cola E vem a outra também E vai fechando E criando a caixinha Linda ó Fechando Vem pra outra É muito rápido Muito fácil A outra E aqui a última Caixinha pra gente fechar aqui ó Ó Pronto Fechei Olha que linda Ó Pronto Agora a gente vem Faz isso aqui ó Centraliza Bota a pétala Dentro Ah mas tá aparecendo branco Isso aqui não vai aparecer Por quê? Porque a gente vai Aí vem ó Coloca Olha como ficou lindo Olha dentro ó Como tá lindo Pronto Agora O que nós vamos fazer? Vamos pegar a segunda Coloca aqui E aí a gente faz o que? A gente vem agora Encaixa Olha só Passa uma colinha aqui na parte Na parte de baixo E aí vai encaixar Cobrindo os cortes Olha só Aí eu venho com a primeira Ó Tá aqui ó Tá aberta Agora eu venho Passa cola Aqui ó Nessa primeira E aí fecho aqui ó Fecha a primeira Fechei Pega a segunda Passa cola Vem e fecha aqui ó Vai colando Olha só Uma após a outra Uma pegando um pedacinho Da outra ó Passa cola aqui nessa Muito fácil de fazer ó Você vai colando Se quiser deixar ela Semi aberta Também pode Mas eu quero ela Coladinha Eu prefiro ela Coladinha aqui ó E a última ó Fechando essa abertura aqui Passa cola E a gente fecha Fazendo o botãozinho Olha que lindo Olha que show Perfeito Olha ó A partezinha mais clara Fora é a parte mais escura Pra dar esse design Agora você vê Com a sépala A sépala já não é Mais de frente Porque aqui é um botão Ela deve ser Nas costas né Nas costinhas dela Vem aqui e faz isso ó Passa cola Subindo um pouco ó Cada lateral E agora você vem E cola Olha só Aí eu vou colar Justamente nas emendas Pra ficar bem mais bonito ó Ó Rola Segura Olha que coisa linda Olha que botão lindo Então aqui gente Você faz um arranjo Só com esse botãozinho Fica a coisa mais linda Aí você vem agora E engrossa o caule Pra dar um design Mais bonito Parecendo o galho mesmo Aí vem e rola Gente muito fácil Muito fácil mesmo Uma aulinha prática Fácil Minhas alunas estavam pedindo Pra que eu ensinasse essa flor Ela é muito bela Muito linda É uma das flores mais belas Do nosso kit Pronto Agora eu venho Pegar a fita floral E vou concluir Agora O botãozinho Com as duas folhas Pode botar mais folha? Pode sim Certo? Mas eu prefiro Ó Enrola mais ou menos Uns 6, 7 centímetros Aqui você bota a primeira folha Amarra Quando a folha é grande Você tem que descer um pouco mais Pra poder colocar Pra ela não ficar passando muito Então Eu prefiro fazer sempre dessa forma Aí vem com a outra Amarra Enrola até embaixo E aqui agora Nós já podemos fazer o que? O galho É o galinho Olha Vou mostrar pra vocês como fica Olha só Olha Vou entortar um pouquinho Olha que coisa mais linda Olha Olha o botãozinho Agora eu venho E já entortei a florzinha Aqui a florzinha já está torta Aí eu venho e faço isso Coloco aqui Uma Junta da outra E amarro Olha É esses galinho Que eu vou precisar Pra fazer o buquê Ou o ramalhe Que lindo Daqui a pouquinho E você fique atento Todo mundo pode ficar atento aí Na expectativa E não perca nenhum detalhe Porque senão Você não vai aprender direito Pronto Agora eu venho Já está feito o galinho Olha Já comecei Porque pra mim fazer Esse tipo de ramalhe Eu primeiro faço os galinho Com a flor e um botão Tá certo? Pra ficar mais bonito Então eu vou mostrar pra vocês agora Olha esse aqui Botãozinho Eu fiz só com uma pétala Aqui eu fiz com duas Aqui eu fiz só com uma Aqui eu fiz com duas também Com duas Entendeu? Esse aqui eu fiz só com uma Então olha só que coisa linda E aqui eu fiz Um botãozinho Só com uma E um com dois Olha o galinho Como ficou lindo Então é esses galinho Que nós vamos fazer A junção E fazer um lindo Ramalhete Show de bola Pra você fazer a diferença No teu trabalho aí Você fazendo esse ramalhete Já é um arranjo Lindíssimo Para você botar no vaso Sem dúvida Então nós vamos pegar aqui agora E vamos fazer Vou pegar primeiro Esses dois botões Que está magnífico Está lindo aqui pra nós Pode olhar aqui direitinho Como está lindo Aí eu venho com um desse Vou pegar esse aqui Esse aqui está legal Então eu venho aqui Entordo um pouquinho E coloco primeiro aqui De lado Colocar aqui de lado Já junto ele aqui Olha só De lado E vou fazendo a junção Amarro Aperto bem E enrolo até embaixo novamente Certo? Um galinho prático Rápido Você faz A flor também É muito fácil de fazer Olha Pronto Depois a gente volta Para o lugar Bota ela toda No lugarzinho Olha só Já botei um galhinho Vou pegar outro galhinho Desse Eu tenho esse galho aqui Com esse botãozinho Mais simples Eu entorto um pouquinho Aí aqui venho do outro lado Do outro lado Posso descer mais um pouco Botar mais embaixo um pouco Olha só Aqui você pode Para dar uma diferença Dessa flor Eu posso descer mais um pouquinho Ainda se eu quiser Olha só Aí vem amarro Aí cada vez que eu vou Amarrando a fita Vai já segurando Melhor ainda Então eu enrolo Vou enrolando Até embaixo Vai engrossando o caulo Vai ficando aquele caulo Bem legal Olha só Enrolei Pronto Agora nós vamos Colocar o outro galho Nós temos outro galhinho aqui Eu venho aqui desse lado Agora Veja que eu coloquei Esse mais para cima Esse mais já embaixo Agora esse aqui Vai ficar mais embaixo um pouco Então eu entorto um pouquinho Ele aqui Aí coloco ele aonde Vou colocar aqui assim Olha só Vou virar ele aqui Para você ver Como ele vai ficar E eu encaixo ele aqui Aqui assim Vamos olhar Desce um pouquinho mais Olha só Desce mais um pouco Olha onde ele vai ficar Eu posso Façar essas folhas Para cá Para cima Para Já organizando as flores Olha E aqui a gente coloca O galho O galho aqui assim Vamos lá Olha só que lindo Estou colocando ele aqui Depois a gente dá Uma arrumadazinha Está bom Eu venho e amarro Olha que show de bola Gente Que show de bola É muito lindo E essa tonalidade Eu fiz Caprichada Porque eu queria uma cor Diferente Então a gente criou Trouxe essa tonalidade linda Que é um roxo Mesclado de branco Os miolinhos também Você vê A gente botou amarelo Justamente para dar Esse design A gente vem rolando Aqui Até cobrir tudo E eu deixei separado Uma florzinha Para aqui Para esse lado aqui Eu deixei uma florzinha Separada Justamente para colocar aqui Aí eu venho Toto ela aqui Olha onde ela vai ser encaixada Olha só Olha que maravilha Show de bola Entendeu? Aí eu venho aqui Olha para cá Eu posso colocar ela Mais para cá Um pouquinho Olha como vai ficar lindo Ela está sendo colocada Olha o espaço E como eu não tenho Outra florzinha Eu não botei outro botãozinho Porque eu não queria mais botões Aí eu estou botando Só a flor Para fechar aqui E concluir O nosso ramalhete Bom Aí eu venho Da nossa linda Aurora Pronto Vou enrolando Vou rolar tudo Agora daqui a pouco Eu mostro para vocês O buquê Porque aqui eu estou enrolando Preciso Ele está um pouco grande Então a gente tem que enrolar Todo aqui Apertar para não sair Ó Apertando bem Enrola até embaixo Eu vou cortar aqui Com alicate agora Essas pontinhas dos arames Agora vou Passar a fita Cobrindo Mais um pouco Aqui Reforçando mais um pouco Porque só a fita já segura Porque ela tem Uma cola Uma comazinha Bem interessante Enrola Até o finalzinho Ó Vou entortar A pontinha aqui O arame É arame 16 Arame número 16 Entorta a pontinha E passa a fita Novamente aqui Para cobrir Essa partezinha aqui Essa partezinha Da ponta Vou apertar Com alicate aqui Para ficar mais Ajustado E aí eu cubro Essa parte Reforçando Essa ponta Para ficar bem feita Aqui Pronto Agora eu vou mostrar Para vocês Como ficou Nosso lindo Galho da Aurora Tá bom Olha só Vou puxar Essa Aurora Para cá Essa linda As folhas Ficou bem dividida Olha só Agora esse cacho Esse galho aqui Eu vou Vou puxar as folhas Para baixo Aqui ó Para dar uma organizada Nas folhas Ficar assim ó E esse galho aqui A gente vai Puxar um pouco ele Essas folhas Eu vou botar por baixo Porque ela vai Chamar a atenção Assim E essa flua aqui A gente vai Entortar um pouquinho Para cá Para você ficar vendo Melhor Junto com o botãozinho Olha O botão aqui Vou puxar Esse botãozinho Para cá A gente vai subir Um pouquinho ele Para você ver melhor Olha só Os botões aqui Olha só Agora você vai ver Como ficou O nosso Ramalhete Olha só E aqui está O nosso lindo Ramalhete Da Flora Você gostou? Se você gostou Clica no gostei Comenta Curte Compartilha Um grande abraço Para vocês E eu espero vocês Com mais novidade Na próxima aula Tchau 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 Se inscreva no canal.